Justiça nula a condenação de Eduardo Cunha e Henrique Alves na Operação Cépsis. Decisão é do TRF1. Desembargadores enviaram o caso para a Justiça Eleitoral do Rio Grande do Norte. Investigação apurou o pagamento de propina para liberação de recursos do FIEF-GTS, administrado pela Caixa Econômica Federal. Clique no link da descrição para acessar a notícia completa.